tua bela querida mãe, amiga e mulher eu bebé duvê 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 não, filma a noite não . de liga, de liga, de liga não, 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 não Você não é uma passagem batalha, tá agora? Você não pode vir aqui, é o pessoal... Eu vou vir aqui, com ela! Você vai vir aqui, com ela, você vai vir aqui... Eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui, com ela, não tem alguém? Eu não vou vir aqui no botão. Eu não posso, eu não posso...